Menu do dia, pegada de carbono. O número 250 para um prato de cogumelos, o 675 para as berinjelas. Não são os preços da comida, mas sim o valor equivalente ao carbono emitido para cada prato. Uma iniciativa de um restaurante de Bristol. Não houve dúvidas, é o que fazemos. Corresponde ao que já fazíamos, por isso não tivemos de mudar nada. Tem sido fantástico. Esta iniciativa é apoiada pela Associação Vegetariana Viva. O objetivo é informar os clientes sobre o impacto ambiental dos hábitos alimentares de cada um. Ficámos a saber que um hambúrguer feito de carne de vaca do Reino Unido pesa 3 quilos de dióxido de carbono, ou 10 vezes mais do que o equivalente vegetariano. Penso que as pessoas estão muito mais conscientes hoje em dia de que a crise climática existe e é preciso agir. E obviamente esperamos e estamos o governo a agir, implementando, por exemplo, a contagem de carbono. Mas também é importante que se saiba que o poder das pessoas é um grande motor de mudança. Não será a solução completa, mas de acordo com o painel intergovernamental sobre alterações climáticas, a mudança para uma dieta vegetariana está entre as ações mais eficazes para reduzir a pegada de carbono, no sentido de atingir a neutralidade de carbono até 2050.